Bom, a gente vai receber mais uma visita aqui agora. Essa visita é muito especial. Ele mora nos Estados Unidos, a gente tem que aproveitar toda vez que ele aparece por aqui. E, como dizem os americanos, ele é um soul brother para mim. Uma pessoa completamente gêmea, musical. A gente tem uma grande afinidade, se diverte muito juntos. Meu queridíssimo Doricaine. Eu não sou boba nem nada, vou passar o violão para ele, lógico. Doricaine gravou um disco lindíssimo chamado Contemporâneos. Enfim, aí tem eu, tem o Edu, tem Caetano, Gil, Chico, enfim. Os nossos contemporâneos de luxo estão todos lá. Estão todos lá. Faltaram pessoas. Faltar, sempre falta. Mas, de qualquer maneira, ele gravou lindamente, num dia que estava com os bigodes de molho, ele cantou essa canção tão feminina, ele cantou de uma maneira tão linda que eu fiquei super emocionada e jamais esquecerei. Muito obrigado. É verdade, é verdade. Os brutos também amam. Agora, então, que eles estão publicando aí que eu disse que gostam mais de acorde do que de mulher, então, agora que vai pegar a mão, né? Mas é verdade? É. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos a uma coisa séria agora. De manhã cedo Essa senhora se conforma Bota a mesa, tira o pó Lava a roupa, seca os olhos Ah, como essa santa não se esquece De pedir pelas mulheres, pelos filhos, pelo pão Depois sorri meio sem graça E abraça aquele homem, aquele mundo Que a faz assim feliz De tardezinha Essa menina se namora Se enfeita, se decora Sabe tudo, não faz mal Ah, como essa coisa é tão bonita Ser cantora, ser artista Isso tudo é muito bom E chora tanto De prazer e de agonia De algum dia, qualquer dia Entender de ser feliz De madrugada Essa mulher faz tanto estrago Tira a roupa, faz a cama Vira a mesa Vira a mesa Seca o bar Como essa louca se esquece Quantos homens Quantos homens enlouquece Nessa boca Nesse chão Depois parece Que acha graça e agradece Ao destino Aquilo tudo Que a faz tão infeliz Essa menina Essa menina Essa senhora Em quem esbarro a toda hora No espelho casual É feita de sombra e tanta luz De tanta lama E tanta cruz Que acha tudo Natural Não há minha Olá Meu Eu Lá Eu Obrigado Eu 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 Eu